Foi do Zico, né, porque eu sempre, a gente sempre via o jogo do Flamengo, né, então tinha sempre o Zico, pra nós, pra minha família inteira, né, que é só dentro, dois ou três que são botafogueses, mas a família sempre foi flamenguista de verdade. E aí surgiu, né, porque eu era muito pequeno, aí comecei a jogar desde pequeno, bola, e eles me botaram na escolinha do Flamengo, né, e isso pra mim foi, tipo, caramba, lá da favela, pô, tô jogando na escolinha do Flamengo, por causa deles, porque eles pagavam a minha escolinha, entendeu? E essa paixão começou a, sabe, surgir em mim muito mais do que eu até jogava pelada na comunidade, era diferente, mas quando eu entrava lá no clube do Flamengo, na Gábia, isso me emocionava e me dava responsabilidade de alguma coisa, entendeu? E fui vendo, né, fui crescendo, fui devagarzinho, e isso foi me dando responsabilidade com o Flamengo. É uma... a paixão só foi aumentando, né? E você, e você, então, os primeiros passos na bola foi na comunidade, assim, conta pra gente um pouco como é que era. Então, eu sempre gostei de bola, sempre, né, desde pequeno, né, tem foto minha desde pequenininho, filtrando bola, e sempre tive que ter meu pai, meu falecido pai, né, ele sempre gostou de bola também, ele apitava, ou era treinador, então ele sempre gostou de bola. Então, isso já veio, acho que já veio de raízes, porque a gente não tem como explicar aquilo que você vai ser, só Deus sabe, né, você tem que gostar de verdade pra você conquistar alguma coisa, entendeu? Então, veio de raiz, tipo assim, não adianta eu falar pra todo mundo, pô, Adelio jogou futebol, não, foi desde o começo, desde sete anos de idade. Entendeu? Incrível, incrível. Você falou numa entrevista, tá no profissional do Flamengo, você lembra o primeiro jogo no Maracanã, você vestindo a camisa do Flamengo, qual foi o sentimento ali? Ah, cara, depois, Flamengo não tem igual, uma, né, Flamengo, Corinthians, não tô desrespeitando os outros times, mas todo mundo sabe, né, o Brasil sabe, que são duas torcidas que, se você não jogar, não tem como, não tem como saber. Quando eu voltei da Europa, né, e eu peguei um tempo pra mim, né, ninguém entendeu. Ah, Adriano, é, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara, não importa, não importa dinheiro, é óbvio que o dinheiro ajuda a nós, pra gente sobreviver, ajudar nossas famílias, né, e a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com o dinheiro, ou ser feliz com você mesmo, com a tua família? Ah, eu preferi, tá, bem comigo, com a minha família, não me interessa. Era novo, né, o nego fala que eu fui burro, mas não fui burro, não, porque na época eu perdi meu pai, e eu não ia mentir pro Moratti, cara, aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão, eu não posso nunca disfarçar de jogar futebol. Ele que me deu a oportunidade de ser imperador. Então, eu vou mentir pro cara, apesar de ganhar, sei lá, na época, ganhava... E até hoje, isso pra mim é normal, porque eu não guardo isso. Eu fiz uma coisa que eu quis fazer, porque eu sabia que eu tava precisando. Então, até hoje, quando eu vou na Itália, até o pessoal me perguntando, pô, pai, por que você largou o futebol? Eu falei, ah, porque as coisas foram acontecendo assim tão rápidas na minha vida, que às vezes é difícil você também lidar com isso. É complicado. Pô, um cara que veio na favela, que não tinha nada, hoje tá sendo chamado como imperador, olha só. Olha a responsabilidade pro mundo, né? Mas é complicado, porque hoje eu me sinto tranquilo e feliz de falar, eu joguei. Joguei com um montão de jogadores fenomenais. Não preciso nem... Isso é Deus, cara. É difícil explicar, porque eu acho que só quem joga futebol de verdade, né, sabe a emoção que a gente tem de olhar pro lado e, porra, tô jogando com esse cara. Entendeu? O teu olho brilha. Então, quem joga futebol sabe como é que é. E eu nem sabia que eu ia ser convocado, cara. Eu tava na favela lá. Eu tinha que era pequeno. E eu não, tipo assim, ninguém... Todo mundo para pra ver a convulgação, né? Pra saber. E eu tava lá deitado. Roncando pra caramba. Adriano. Meu filho. Falei, o que que foi, mãe? Porque eu sou grosso mesmo. Falando, eu sou meio... Eu sou grosso, né, não? É o meu jeito de falar. Eu sou grosso mesmo. O que que foi? Tu foi convocado. Falei, ah, para de brincadeira, cara. Porque no jogo, antes, era o Leão, na época. Ele tava no esporte. E no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, a gente tava com menos um, menos dois. E eu levei todo mundo. Por isso que ele me convocou. Entendeu? Ficou impressionado com o jogo do Maracanã. É, porque eu levei os três, quatro nas cordas. Ele falou isso pra você quando chegou lá? E como ele... Não, então, ele me convocou depois, depois que ele me explicou. Porra, cara, sabe por que eu te convoquei? Que eu vi a coragem em você. E foi verdade. E nós ganhamos o jogo. É, bom... Tá no profissional. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, né? Não vou botar a culpa no meu pai, não. Mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu. Eu não conseguia mais jogar. Sabe com alegria? Sabe com aquela paixão mesmo de... Eu não tava conseguindo, cara. Porque aí, tava o Maurinho na época, né? O Maurinho sempre falou, foda-se, pá. Puta, que preio, caralho. Foda-se. Eu falei, o que foi, cara? Você vai me fuder, pá. Olha o que eu ia falar. Gádio, eu falei, não tô aguentando mais. Aí eu fui convocado pra seleção e falou, você não volta mais. Eu falei, você já sabe. E não voltei mais. Sério? Ele cantou essa letra mesmo? É. Ele já sabia. Já sabia. Que eu meti três gols nele antes, quando ele era no Porto. Meti três. Ele falou, nenhum jogador fez três gols em mim, não. Eu falei, mas eu fiz. Beijo no gordo. E o filho dele é meu fã. Pode perguntar. Quem não é teu fã? Pô, tá louco. Não, isso é a história do Thiago, você não sabia aqui. Você também teve Itália na Inglaterra. Você não quis jogar na Inglaterra, nada? Não, não é que eu não quis, cara. É porque era consideração, mais do que dinheiro, mais do que tudo. Era consideração, porque foi... Quando eu cheguei na Itália, pô, o Moritz me abraçou de uma maneira, né, Thiago? Quando eu levei minha família, são 44, Thiago? Puta merda. Levei todo mundo pra Europa. Ele botou o ônibus lá pra levar a minha família. Porra. Não esqueço mais nem filho do caramba. É por isso que você tem essa consideração. Tenho muito mesmo. Entendeu? Coisas boas a gente não pode esquecer. Até coisas ruins, às vezes, é bom pra gente aprender. Mas é melhor, sabe? Botar de canto. Verdade. Bom, você falou que foi pra filho.